Olá! Querem melhorar o ambiente Lisboa e ao mesmo tempo ajudar a minha escola a ganhar um prémio? Ou a minha? Ou a minha? Basta descarregar a app Sharing Lisboa através do site www.sharinglisboa.pt Depois de a instalar, têm de se registrar e escolher uma das escolas disponíveis para apoiar. São os vossos comportamentos que vão ditar a escola vencedora. Querem saber como? É muito simples! Uma escola ganha pontos de duas formas. Quando aumenta a sua eficiência energética ou quando um apoiante registra na Sharing Lisboa um comportamento sustentável como andar a pé, carregar um carro elétrico, visitar o comércio local, deslocar-se de bicicleta, poupar energia em casa e aprender sobre energia e mobilidade. É fácil, não é? No final do ano letivo, a escola com mais pontos será premiada. E Lisboa será uma cidade mais sustentável. Participem! Um a um, todos ganham!